Salve, salve galera! Barbosa, canal Canto de Pássaro USA, falando aqui direto dos Estados Unidos. Quero falar para vocês aí quanto vale aqui nos Estados Unidos um canário belga, um canário SRD, um pé durinho, um canário sem fator e um canário com fator também. Vou mostrar para vocês. Vocês vão ficar um pouquinho surpresos com a diferença dos valores. E espero que vocês também se inscrevam no canal. Se você aí não é inscrito no canal, por favor, dá aquela ajudinha para a gente, para o YouTube divulgar o trabalho da gente mais. E espero que vocês gostem do conteúdo. Quero estar fazendo aí uma novidade aqui dos pássaros, dos filhotes. Lembrando que são todos filhotes aqui dessa reprodução começando aqui em 2022. A nossa reprodução começa em novembro e aí termina mais ou menos lá para junho e julho. Então essa é a nossa reprodução. Já está aí tudo avançado, a todo vapor. E já tem alguns canários, já tem 16 filhotes já pronto. Já tem 14 disponíveis se eu quiser vender. Já tenho 14 filhotes. E tem dois novinhos que ainda não dá para vender. Mas já tenho aí alguns pássaros disponíveis. Eu passo também com fatores e pássaros aí, pé durinhos SRD. E eu estou aí fazendo agora essa divisão aí. Um pouco está com fator, um pouco ainda está canário pé durinho. E espero aí devagarzinho aumentando aí os meus canários com fatores. Esse aqui por exemplo é meu xodozinho número 1. Canta muito esse canário. Quero continuar dar sequência na linhagem dele. Porque eu sei que é um canário bom. E para mim também usar ele também como uma fonte de renda também. É onde eu posso aí vender ele bem rápido. Porque é um canário que canta muito. E os filhotes também já estão cantando bastante igual ao pai. Então vou estar usando ele para isso também. Tenho aí o canário meu professor. Aqui já tenho vários filhotes dele. E aí o meu reprodutor número 1. Canário de gato. Tenho aqui os filhotes. Eu vou estar explicando rapidinho para vocês. Um vídeo bem rápido. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Quero falar o preço aí dos canários belgos aqui nos Estados Unidos. Os canários aí sem fator. Canários simples, canários SRD, canários pé durinho. Então aqui eu já tenho aqui quatro irmãozinhos laranjados. Filhos de um amarelo, do amarelo intensa, fêmea. Com essa fêmea ela é de raça. Amarelo intensa, de raça. Porém o pai é um vermelho intenso. Então sai o canário sem fator. E aí está aí laranjadinho bonito. Aí no fundinho eu tenho filho aí de uma mosaica. Ágata mosaica com branco. Essa experiência que eu fiz é porque não tinha ainda os pares formados. Então eu não queria perder as fêmeas nem os machos. E já queria de quebra também aproveitar e ver se eu conseguia... Se os canários eram bons para reproduzir e para ficar meu plantel. Então foi testado. Está ótimo. Gostei. E vou falar para vocês aí a quantidade de pássaros que eu tenho. Aí tem seis filhotes. Já estão todos com quase três meses, se eu não me engano. Todos separados, comendo sozinhos. Já vou começar a vender eles. Vou estar falando já já com vocês aí essa parte. E aqui eu tenho mais... Me parece que é oito filhotes. Tem quatro que já estão mais velhos. São os primeiros. Tem três meses e um pouquinho. E tem quatro novos que tem dois meses e alguma coisinha. São alguns irmãos. Só os mais escuros que não são irmãos. Que são irmãos diferentes. Esse e esse aqui. São dois irmãos da mesma mãe. O resto são todos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Que é filha do branquinho que estava cantando agora. Canarinho já está bom. E temos aqui mais pássaros. Tem aqui o casal de ágata. Agora sim eu estou formando esse casal de ágata. Ága mosaico aí clássico. Já está com quatro vinhas aqui chocando. A alma seca. E ela já está começando aí. Queria fazer outra postura. Vamos ver o que vai dar. Aqui eu estou com a amarela. Está até tratando aí. Tem um vermelhinho aí. O primeiro vermelhinho meu. Fio do casal aqui vermelho. Olha só. O casal vermelho e terço de fator. Saiu o primeiro filhotinho. Tem só um filhotinho. Está aqui dentro com a fêmea. Ela está tratando dele. Vamos ver o que vai dar. Uma experiência. Aqui eu tenho a amarela. Que é a mãe dos canaruzinhos aqui laranjados. Essa canária tem uma cor boa. A coloração ótima. Bota cinco ovos. Estica os cinco filhotes. Porém. Ela não trata bem. Esse é o grande problema. A cama não está focando bem. Mas ela está até com um pouquinho de mancha vermelha na cabeça. Por causa da cantaxantina. Acho que ela comeu aí. Não dei para ela. Mas deve ter comido aí sem querer. E aí está aí. O macho. Que é o pai dos laranjadinhos. Agora estou pondo ele com a fêmea. A fêmea está com quatro ovinhos chocando. Já separei ele para colocar ele com outra fêmea. E aqui tem mais canários. Aqui é amarelinho aqui novinho. Mas já está na hora de casalar. Não coloquei ele com nenhuma fêmea ainda. Ainda não deu certo. Mas já está cruzando. Aqui está o branquinho também. O pai desse casalzinho aqui de ágata. Que eu mostrei aqui abaixo. Esse canário é ótimo. É legalzinho. Esse é branco aqui de baixo. Penso que dá seis mãos. Muito bom também. Esse é o meu canário número um de canto. A fêmea dele está aí de novo. Com mais dois ovinhos. Aliás, três ovinhos. E aqui está o meu outro integrante. A pintadinha aqui. Com o branquinho também lá em cima. Está branquinha com o filhotinho sozinho. É amarelo. E está aí solitário. Primeiro a reprodução dela aqui comigo. Eu queria tirar um macho dela com ela. Porque eu gosto muito da cor dela. Eu adoro essa cor desse pintado muito forte. E eu queria tirar aí um pedrinho dela de canto. Mas voltando ao assunto aí. Aqui nos Estados Unidos. O preço dos canários. Vareia. Vareia muito. Igual no Brasil. Vou estar falando com vocês em dólar. Mas aqui em geral. O preço básico para você vender para um pet shop. É 50 dólares. E eu inclusive conversei aí com o rapaz do pet shop. E eu falei com ele que tinha uns canários aqui já disponíveis. Porque eu não posso ter muitos canários. Então estou reproduzindo eles. Vou tirar os melhores que eu acho. Para me dar sequência aí. Com as matrizes. E aí os outros eu vou ter que passar. Então para vender no pet shop. É 50 dólares. E o dólar está acho que é 5 aí. Então mas aí. Um dinheirinho bom né. Para venda. Eu já tenho 10 aí para vender para ele. Já que eu conversei com ele ontem. Ficou assim que estiver disponível. Só falta separar realmente quais que eu vou passar adiante. E aqui dessa gaiola eu creio que vou passar. Deu ficar com um. Eu estou dando um tempinho para me ter certeza. Qual que eu vou ficar. Queria ficar com machinho. Ou então uma fêmea ou um casalzinho. Para me segurar. Só para ver se eu consigo também dar uma sequência a essa genética. Mas sair. Se você agora. Se for vender online né. Para a internet. Já é 70 dólares. 65, 70 dólares. Mas para vender aí o pet shop. São 50 dólares. E aí dá para fazer um dinheirinho bom né. Já dá para fazer alguma coisa. E lembrando que os canários de fatores aqui. Eu consigo eles por 75 dólares. A vantagem é. Que o canário de fator. E o canário pé duro. A diferença não é muito do preço. Então. Para vocês terem ideia. Esse casal aqui. Comprei ele por cada um por 75 dólares. São canários de fator. 100%. São um pouco desbotados. Não tem uma coloração muito boa. Mas são de fatores puros. E são águas. Está vendendo umas águas clássicas. Comprei aí por 75 cada um. Esse aqui também. Foi do mesmo criador também. 75 dólares. E para ver. E o meu está vendendo por 50. Então. Para vocês terem ideia. Que os pássaros aqui. Srd. E os canários de fatores. A diferença não é tão grande. Uma do outro. Então. Eu estou vendendo os meus. E aí. Vou tirar um pouco aí né. Do investimento que eu fiz. Nas gaiolas. Todas aí nas boadeiras. Nos pássaros. E para mim ver. Se eu consigo aí refazer. Essa aqui também foi 75 dólares. Ela é um canário também de raça. 75 dólares eu paguei por ela. Essa aqui também. Creio que é a irmã dela também. 75 dólares. Que eu paguei. E os meus. Eu vou vender ele para o pet shop. Na casa de ração. Vender por 50 dólares. Devo fazer aí. Uns 500 dólares aí. Imediato. Quando eu for passar eles todos. Alguns que eu estou aqui no momento. E depois. Já tem mais passos saindo. Tem passos crescendo. Devo ir passando o resto. E devo dar também sequências. Os canários com fatores. E aí. A gente vai fazendo aí. Um pouquinho né. De. Também de dinheiro. Para ajudar aí. Na despesa. Mas esse é o valor. Que a gente aí. Faz aqui nos Estados Unidos. Aqui. Pelos canários aí. Sem fator. O SRD.